gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Estema Mídia Esporte. Eu sou o Fabio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo jóia, Fabião? Tô bem, você tá bem? Tudo ótimo, cara. Mais uma gravação aqui e antes de a gente começar, lembrar o pessoal que tá assistindo em casa, né, de se inscrever no nosso canal do YouTube, já deixa o like, comenta, compartilha com os amigos aí, lembrando sempre que você pode ser membro do Estema, né? Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membro, você poderia estar aqui assistindo a gravação. Fazendo perguntas. Perguntas ao vivo, ganhar brindes dos nossos patrocinadores. E principalmente ajudar a gente, né? Isso ajuda bastante. Boa, quem tá ouvindo a gente no Spotify também, segue aí, classifica cinco estrelas, deixa o seu comentário que o Spotify deixa você fazer comentários também, gravando sempre aqui no Estúdio, né, Fabião? Quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, que câmera que compra, quantas compra, qual o microfone, como é que edita, como é que sobe, a gente tem a solução, né, Thiago? É isso aí, lembrando sempre que é o melhor preço do Itaim, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado aqui e o gerente ficou louco, né? O gerente ficou louco e falou, não, cara, podemos fazer esse preço aqui para captar o pessoal. Então, se você não sabe por onde começar, quer fazer o seu podcast aí, o seu conteúdo, vem aqui no Estúdio. E garrafas de vinho aqui na mesa, né, Fabião? Temáticas ali da Dynami. Temáticas aqui, ó. Rótulo Dynice e o rótulo TT. Você colocou um bem especial aí, um grande reserva. Em reserva, cara. Os vinhos lá da Dynami, né, do nosso amigo Ilan Pacheco, a Dynami que é a marca de vinho dos atletas. E esse da, esse rosê aí, esse TT aí que você gosta de falar como é que é, né? Eu gosto, cara. Por que a garrafa é assim? Você sabe dessa história, Rafa? Depois a gente nem te apresentou ainda, mas já vamos começar a resenha aqui. Só que o Ilan falou pra gente que o rótulo é da TT, né? Então, ele fala que quando você tá clipado aqui, ó, fica justamente o formato da garrafa. Diz ele que mandou fazer isso aí, pensado ali. E veio, e veio esse mês, né, no nosso clube de assinaturas, né? Você ganhou no clube de assinatura lá? Ganhei esse daí, veio. Bom, né? Muito bom. Quem quiser conhecer mais do clube de assinaturas... É, a gente vai falar mais do clube de assinatura depois, mas é bem interessante. Pra quem gosta de vinho, né, você pode pagar mensalmente ali um valor que vai... A garrafa vai ser muito mais barata, vai chegar na sua casa. Frete grátis pra maioria dos estados aí do Brasil. E você vai conhecendo os rótulos, né? Às vezes você não sabe qual que você compra e tudo. E pra você recomprar, depois você tem desconto. Tem desconto. E depois tem, a gente vai falar, o cupom do sistema tem mais desconto ainda. Segura muito merchan, cara, esse começo, cara. Bom demais. Quem trouxemos, Fabião? Eu tô muito curioso pra saber a história desse cara aqui, porque insistiram tanto pra trazer ele, cara. E deve ter muito... A história deve ser muito boa, cara. E deram vários insights, né, pra gente aqui. Trouxemos, Rafael Moradei. Moradei, o pessoal te chama de Moradei. Moradei, Moradei. O Moradei tá aí? Vai lá na loja, lá na Fortree. Cadê o Moradei? É isso. Pô, obrigado aí por você ter vindo. Rafa, muito solicitado. Vamos bater um papo aí hoje. Tocar uma ideia. Excelente, excelente. Pô, eu que agradeço. De verdade, agradeço a oportunidade aí de contar um pouco da história que tem por trás da Fortree Store, né? Então, fantástico, fantástico. Tô ansioso e nervoso aqui. Vamos ver o que que sai, né? Vai soltando, fica sem... A gente surpreendeu a quantidade de gente que mandou pergunta lá. Os caras... Você falou que é tudo corneteiro lá. É, então, vamos ver o que que vem. Cuidado, dá uma filtrada. Sem filtro. Vai devagar, devagar. Boa. Ô, Rafa, bom, a gente gosta sempre de começar pelo começo aí. Cara, saber, assim, qual é o seu envolvimento com esporte, né? Hoje em dia você tá dentro da loja lá, né? Principalmente vendendo coisas de triatlon, né? Mas conta um pouquinho pra gente. Você sempre gostou de triatlon? Gostava de algum outro esporte antes? Como que é a sua vivência dentro aí? Cara, eu sou de... Bom, vamos lá, né? Começando. Eu sou de Ubatuba, né? Ubatuba é uma cidade que vive um pouco de outdoor. Capital do surf, né? Porém, o garotinho aqui não... Nada. Não levava jeito. Não, esquece. Surfar não era a minha praia. Você nasceu em Ubatuba mesmo? É, eu nasci em Taubaté, mas no outro dia estava em Ubatuba. Já desceu. Meus pais são de São Luís do Paratinga, mas vivemos sempre desde... Cresceu em Ubatuba, né? E o Ubatuba, eu quando pequeno comecei a jogar tênis de mesa, cara. Joguei tênis de mesa durante uns 5, 6 anos. Fui profissional. Você foi profissional, cara? Tênis de mesa. Caramba. Esse tamanho, quase 1,90m, jogando tênis de mesa. Joguei, pô, fui campeão dos jogos regionais, paulista. Joguei Copa Brasil, fui... Será que ele trombou com o Érico aí em alguma... Desenvolvi tênis de mesa, assim, uma coisa totalmente aves. A gente trouxe já um maratonista aqui, o advogado Érico Duarte, o sobrenome dele, né? É, ele também foi... É, tem que ver se é a mesma geração ali, né? É a mesma geração, mas ele foi comentarista depois nos jogos... Ah, é, nas Olimpíadas. Érico Duarte, um japonesinho. Depois eu vou mostrar uma foto. É, então, mas fui jogador de tênis de mesa, acho que foi uma coisa muito boa pra mim quando criança, né? Assim, meus pais sempre trabalhavam, minha mãe tem uma confecção, meu pai trabalhava no fórum na época, e a gente ficava meio que solto em Ubatuba, né, cara? Ubatuba é uma cidade tranquila, então não é que nem São Paulo que a gente fica guardado dentro de um apartamento. Lá você tá na rua, jogando bola, tá? Enfim, dando bicicleta o tempo todo. Então, eu treinava tênis de mesa sete horas por dia, cara. Nossa. Entrava duas horas da tarde no treino e saia nove da noite. Mas como é que você descobre que você é bom no tênis de mesa e começa a treinar pra isso? Não, é, cara, não, porque assim, nós éramos pequenos, né? Eu tenho um irmão que tem três anos a menos que eu e nós dois, ele também desenvolveu até um pouco melhor e tal. E a gente jogou durante muito tempo, cara. E aí a gente treinava, pô, só jogava tênis de mesa. Só jogava tênis de mesa, era viciado nesse negócio. Viciado. Joguei até um tempo atrás. E aí foi até se federar. Foi até, é, federado. Aí joguei mais ou menos até meus 17, 18 anos, mais ou menos. Foi quando, putz, a vida começou a guiar pra outro lado. Fui fazer faculdade e tal. Aí deu uma esfriada no tênis de mesa. Mas tem umas coisas assim, legal. Eu lembro, assim, eu e meu irmão, a gente faz aniversário no mesmo dia. Né? 24 de 6 de 86 eu, ele 24 de 6 de 89. Caramba, mentira. Não, juro, juro. O papai e a mamãe, os caras são diferentes. É. E eu lembro uma cena muito doida, cara, que a gente tava jogando tênis de mesa em casa, meu pai me deu uma mesa de aniversário pra nós dois. Nosso aniversário era sempre complicado, né? Que era presente dividido por dois, né? Deu uma mesa pra gente. Eu jogando com meus amigos em casa, meu irmão falou, deixa eu jogar. Falei, calma, João. Daqui a pouco é a sua vez. O próximo, metade da mesa é minha. Puxou a mesa, acabou com o meu irmão. Nossa, bom demais. Irmão, né? Irmão é irmão. Tempo bom, tempo bom. Cara, joguei tênis de mesa há muito tempo. Vim aqui treinar na clínica do Frank, em Piracicaba, que era onde a seleção treinava, tal. Putz, tem um pouco de história nesse meio. Você já jogou com alguém que sabe jogar muito tempo? Não, só com meus amigos que não sabem, né? Não, você jogava na escola, você achava que você jogava ali. Você jogava a bola diferente. Aí, eu lembro em Cruzeiro, interior também, tinha um lugar que a galera treinava ali. Joguei muito em Cruzeiro. Você jogou em Cruzeiro? Joguei muito em Cruzeiro. É, eu lembro que era em cima ali. Porra, cara, você não pega a bolinha. Você vai lá, pô, deixa eu lá ver. Você não consegue, não dá jogo. É, não dá, não dá. É, cara, tem uma cena do Jorge, meu treinador. Na época, chegou um pai com um filho pequenininho, sem treinamento. Falou assim, pô, eu queria com meu filho jogar aí pingue-pongue. Meu amigo, não fala isso para o cara que eu atendi. O que é pingue-pongue? Ele falou, não, não. Imagina assim, a gente aqui, umas dez mesas, todo mundo batendo bola ali. O pai aqui com a criança do lado, eu queria pôr meu filho nas coisas de pingue-pongue. Ele falou, não, aqui não tem pingue-pongue. Aqui não é o lugar do seu filho. Falou assim, pô, cara. Porque ele não achava mais tênis de mesa, cara. Já tem que saber desde o começo, já. Mas é o que ele falou, é totalmente discrepante. O pingue-pongue é uma atividade recreativa. Sim, aquela coisa. Tênis de mesa é uma modalidade esportiva. Não, eu vejo o Valderano hoje em dia lá, mano. Tem uns rameis lá lá, velho, animal. É um nível absurdo ali. Eu cheguei a jogar com... Como é que era o nome dele? O Valderano eu não joguei. Eu joguei com... Ai... Era o top da época. O Goiama. O Goiama. Cara, foi campeão tudo aí. É, eu cheguei a jogar com ele. Cara, não dá nem para ter noção. É bizarro. Assim, ele estava no nível... Esquece. É tipo você ir bater bola com o Ronaldinho Gaúcho, né? Não, eu tentei voltar a jogar aqui agora em São Paulo. Eu joguei com o Kazuma Tsumoto, que também representou o Brasil nas Olimpíadas e tal. Cara, treinando com ele, que ele estava dando personal para mim. Duas semanas, fiquei de cama, travou a coluna. Aí o Gabriel, meu físico, falou assim, Rafael, você é louco, meu. Tudo bem que você já jogou, mas agora você quer voltar a jogar ainda com um cara olímpico. Não vai dar. Falei, é, não deu. Estou travado aqui, me ajudou a voltar. Boa aí, cara, e depois dessa época aí, você teve que ir para a faculdade. Fui para a faculdade, eu estava trabalhando, eu entrei na Ericsson em São José dos Campos, como engenheiro de telecom, estava estudando telecom, e lá tinha uma galera que pedalava. E eu, a tupa, né, cara, eu só andava de bike. E galera que pedalava na Ericsson começou com essa brincadeira, e aí eu comprei uma biquinha. Estrada. Eu comprei uma motobike e comecei a brincar de fazer corrida, pedalava e corria só. Comecei a treinar com o Ruka. O Ruka é um cara das antigas, a galera que é das antigas do Tri deve conhecer. Ele é lá de Ubatuba. Puta, monstrão também. A gente treinar, eu treinei com ele um pouco. E aí comecei a andar um pouco, comecei a evoluir no triatlon. Ele falou, pô, Rafa, começa a nadar aí, brincar, tem umas provinhas, você vai brincando. E comecei a fazer exterra. Exterra. É, fiz uns exterras legais durante um ano aí, tava... Mas você corria na época ou não? Cara, eu fui a pouco, brincando ali em Taubaté, que eu morava em Taubaté e estudava e trabalhava em São José dos Campos, né. Então, assim, tava ali no meio, evoluindo isso daí. Aí depois de um tempo, eu fui embora pro Chile. Morei no Chile um tempo, em Santiago. Aí ali também treinava, eu levei minha bike. Que a Erikson me mandou pra lá e eu fui com uma biquinha embaixo do braço. Pô, foi maneiríssimo ali. Ali eu treinei mais. Quando eu voltei do Chile, eu fui pro Rio. A Erikson me mandou pro Rio. Aí treinei com a Márcia Ferreira um tempo lá. Não sei se vocês lembram da Márcia Ferreira também. Uma triatleta muito boa que é lá. Ela, eu lembro que, infelizmente, sofreu um acidente lá. Teve um problema nas pernas. Enfim, não conseguiu desenvolver tanto. Da Marcinha, depois fui evoluindo. Treinei com o Walter Tucci depois. Não, acho que foi com o Lucas Vilhena e tal. E aí fui crescendo nesse negócio, nesse cenário. Mas sempre na bike, assim. Eu fiz muito externo. Eu gostava muito de motombike. Eu falei muito de motombike, cara. Então, e andava bem. Na capital, magrinha. Aí batia uns pódiozinhos, pegava uns pódiozinhos. Cheguei a ficar segundo no ranking geral. Porque eu corri o circuito todo um ano. Gostava da brincadeira. Você curtia mesmo. Gostava, gostava. O triatlon era um... O cross triatlon, principalmente, eu gostei bastante um tempo. E em 2016, aí sim, eu estava treinando com o Walter. Foi onde eu falei com ele. Pô, Walter. Tinha uma galera treinando lá no Rio para fazer o Iron Man. Eu falei. Pô, Walter. Eu acho que vou fazer. Aí ele. Vai, é legal. Aí eu falei. Não, mesmo? É, ele é legal. Falei. Então tá. Aí fiz inscrição. Se inscreveu. Aí ele só mandou um, tipo, um VSF. Agora você estava errado. Eu falei. Por quê? Ele falou. Ah, meu. Esquece. Agora acabou. Falei. Puta merda. Ele falou. Ah, meu. Vamos ter que parar com o X Terra. Porque cai muito, né, cara? É. Trilha. Eu fiz uma prova em Manaus uma vez. Lá no... Dentro da selva. Cara, pô. Você cai muito, né, cara? Então ele falou. Não vai dar, Moradei. Toda prova que você vai, você volta a ralar. Ele era meio malucão. Ah, e correndo risco de ter algum acidente mais grave também. O motobike era meio... O motobike, ele é um pouco mais fácil, assim, de se machucar, né, cara? Então você se inscreveu pra fazer 2018? 2016. 2016. 2016 eu fiz, é. Não, não. Isso foi em 2015. E me inscrevi pra 2016. Liguei pro Walter. Falei. Você acha que dá? Ele falou. Dá, velho. Tudo na vida dá. Falei. Então tá bom. Então vamos, né? E aí começou. Aí começou. E aí... Nessa época eu tava morando no Rio. Trabalhava na... Na... Na Huawei, na época. E eu tava dentro do projeto da Rio 2016. Na coisa. Eu trabalhava, eu cuidava das torres de transmissão, cara. O negócio é muito bom, né? Nossa. É, do centro... Sabe como é que era o nome do... Onde tinha aquele... Tavam todas... Tinha as quadras, tudo, né? Era o velódromo. Como é que eles chamavam aquilo lá? Das Olimpíadas, né? Das Olimpíadas. Foi lá no Rio de Janeiro. Hoje rola o Rock in Rio lá. Cara, era tão bizarro o negócio. Foi onde eu teve minhas peteiras surtadas, assim, cara. A gente... Pra vocês terem noção, eu cuidava de algumas torres de transmissão de celular ali dentro. Que responsa, né? É. E tipo assim, como é que funciona mais um... Rapidamente o celular, né? Eu ficava responsável pela área de acesso entre o telefone e a torre, por exemplo. Esse caminho aqui, eu era o responsável por isso. Então eu não podia deixar uma chamada cair. O throughput, ele ia... Quando fica lento o seu celular, então eu tinha que ficar esperto nisso pra não deixar as pessoas com baixa taxa de transmissão. Nossa. Tranquilo, hein? Então, cara... Tranquilo. Quantas mil pessoas, né, velho? Isso que era o mais doido, entendeu? A gente ficava numa... O Arhum se chamava. Cara, literalmente, era uma sala fechada, sem janela, só com uma portinha. Um monte de engenheiro. Chinês, assim, cara. Nossa, irmão, você não tá entendendo. Os caras, literalmente, irmão, só abriam a porta pra nós e deixavam a comida. Ele era uma mão no garfo e eu tô aqui, ó, porque não podia deixar. O negócio... A telecomunicação, cara, o celular é um negócio que tem... Tem tanta coisa que envolve o simples falar num telefone que é bizarro. Então eu trabalhava ali, era em torno de 12 horas, se você tem noção. Eu não ganhava um dinheirinho bom, mas, cara, trabalhava muito, era pesado, era pesado. E eu tentava ainda fazer um Ironman, cara. Então treinar pra um Ironman. Não, como é que você fazia, cara? É, foi estranho a parada, foi estranho. Você ficava o dia inteiro com o chinês lá dentro do quarto? Isso, e aí, cara, foi uma época meio pesada. Mas você conseguiu entregar os treinos, tudo, mas... Entreguei, entreguei, eu fiz. Quebrei, né, velho? Eu sempre fui de quebrar as palmas. O braço que vem aqui direto vai falar, pô, moradinho, você nunca faz certo, cara. Porque eu sempre, eu vou pra quebrar, velho. Eu espero que eu quebre na chegada, tá ligado? Sim, ou em algum momento vai quebrar, né? É isso, não tem problema. Quem tá competindo, tá sujeito. É isso, pode quebrar. É que, cara, eu acho que eu vivia tantos problemas ali na minha vida pessoal, profissional, que eu, era uma válvula de escape o triatlon pra mim, então isso foi, putz, mas foi da hora. Mas aí você falou, você comentou rápido que ali foi um primeiro momento que você deu uma... É, eu tive uma, ali, cara, foi até uma coisa bem complicada, numa reunião numa sexta-feira, na TIM, eu lembro perfeito desse tema. Teve um gerente lá, pô, o cara tava nervosão, e eu, eu sou um pouco agitado, né, cara? Eu tive uma reunião muito pesada ali, eu passei mal na reunião. E eu cheguei pro meu chefe, tava do meu lado, falei, cara, não tô bem, eu tô precisando sair daqui. Ele chegou, não, pode sair. Falei, não, beleza. Eu levantei e fui pra casa. E eu pensei que era dengue na época, tá ligado? Que eu tava meio malzão, aí eu falei, lembro com quem? E eu morava sozinho, viu? Minha família, não tinha ninguém lá. Aí eu falei, cara, não tô legal, deve ser dengue. Passei no supermercado, comprei água de coco, eu gosto pra caramba, tal. Comecei a tomar água de coco, isso na sexta-feira. Cara, no sábado eu acordei mal, zoado na cama, assim, não conseguia levantar. Zoado, zoado, caramba, dengue mesmo. Comecei a tomar, 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 água de coco, tal, e não melhorava. E fiquei o dia inteiro ali, no sábado. Liguei pra minha mulher, a Michelle, minha namorada, minha mulher, né, mora aqui em São Paulo. Falei, Mi, não tô legal, mas tô aqui, tá de boa. E eu sou meio cabeçadora, não sou de tomar remédio, não gosto de tomar remédio, não toma. Assim, só em, sei lá. Cara, no sábado, na madrugada de sábado pra domingo, eu acordei muito mal, velho. Tipo, três horas da manhã, assim, passando mal, dor no peito, braço formigando, pânico. Aí, três horas da manhã, não conheço ninguém no Rio de Janeiro, não tem um familiar, não tem ninguém. Eu liguei pro chefe meu da Hauer, na época que eu sabia que gostava de tomar uma meia dúzia, né, velho. Aí, falei, pô, ele deve ter uma merda. Cara, mandei mensagem pra ele. Falei, cara, você tá aí? Tô precisando de ajuda. Ele não respondeu. Aí, eu comecei a ficar apavorado, porque eu tava sozinho, não tinha carro na época. Liguei pra ele. Falei, eu não lembro agora o nome dele. Falei, cara, pô, me ajuda, pelo amor de Deus, não tô bem, cara. Vem aqui agora me ajudar. Aí, cara, Rafa, levanta, eu tô indo aí. Só que eu nem me liguei, eu não tava conseguindo levantar da cama. Caralho. É. Eu levantei, cara, fui me literalmente escorando na parede, entrei no elevador, desci e tal. O hall do meu, do prédio que eu morava, tinha uns três quadros de gaúl, do jeito que eu desci o segundo, desmaiei, caí dentro do, caí no canteiro. Aí, ele chegou de carro, me pegou desmaiado ali, levou pro hospital e tal. Cara, foi um caos, irmão. Caos, virando o olho. Pô, foi um caos. Tive uma artimia cardíaca e tal. E aí, putz, passou, no outro dia eu voltei pra casa, o porteiro falou, pô, Rafa, o que aconteceu? Ele pensou que eu tava bêbado. O porteiro não se ligou que eu tava passando lá. Ele pensou que eu tava bêbado. Eu falei, não, cara, eu tava passando, porque eu tava muito molhado de suor e tal, tava muito suado. E aí, cara, quando eu voltei pra casa, no outro dia, meu pai apareceu lá, meu pai saiu de Batuba, foi pra lá. Filho, então, eu falei, não, calma, calma, calma. E aí, foi onde começou a bater essa ficha, tá ligado? Que essa conta não tava fechando. Vai dar uma repensada ali. Tá ligado? Às vezes, até que ponto o dinheiro vale a pena, sabe? Isso foi uma coisa que, pra mim, foi mega complexa essa parada. Sim. Foi mega complexa. Aí, voltei pra São Paulo, voltei pra Batuba, pedi demissão. Você pediu demissão, saiu. Demissão, né? Fui pra Batuba, fiquei na casa da minha mãe o tempo. Falei, mãe, vou desligar, cara. Sei lá, não tô bem, tá me fazendo mal. Não é uma coisa que eu gosto. Assim, eu gostava de ser engenheiro, cara. Eu acho que é bem interessante essa comunicação, sabe? É muito louca essa vida. Mas não tava legal essa parada. Aí, saí fora, vim pra São Paulo. Minha mulher já morava aqui. Você morou aqui. Eu falei, vou passar um tempo lá. Aí, fiz curso de mecânico de bike na Parque Tu, velho. Do nada. Assim, ó. Totalmente avisei. Mas ele falou, que isso? Eu falei, não, mãe. Eu gosto de bike. Sempre gostei de bicicleta. Eu desmontava minha bicicleta toda quando pivete. Aí, fiz curso de bicicleta de mecânico na Parque Tu. Fiz até o avançado lá. E falei, puta, é isso que eu quero pra mim, cara. É isso. Minha vida é essa aqui, né? Só que eu, pô, engenheiro, né, cara? Eu tive uma carreira legal. Tem umas histórias doidas. Até chuva eu fiz, cara. Estudei no Ito um tempo. Então, assim, umas coisas de maluco. Como assim, mano? Não, peraí, não. Peraí, você vai só. É sério, é sério. Não, se eu te falar, desculpa, tem três horas de podcast aqui. Não, vamos aí. Mas, eu... Cara, eu sempre fui meio maluco, tá ligado? Sempre. Quando eu entrei no Itaú, tinha um professor meu de física, que ele era professor no Itaú, Inácio Mamon de Martinho. Ele, moradei, seguinte, quero que você vá pro Itaú comigo. Falei, bora, vai. Por que não? Toma aí, né, meu Itaú, tal. Ele, não, quero que você faça iniciação científica comigo lá e eu vou arrumar umas cadeiras pra você estudar comigo, física. Eu falei, nossa, agora, bora. E fui. Eu passei um carnaval estudando física no Instituto de Estudos Avançados do Itaú. Estudando plasma, velho. Eu olhava pro lado e falava, cara, eu gostava do carnaval do São Luís Paretinga, velho. Pô, por isso, a caveira, rapaz. Aí, eu olhei pro lado e eu estudando plasma, cara. Sério. Eu falava, nossa... Era, tipo, disciplina lá da... É, ele queria que eu fizesse, entendi. E eu comecei a estudar materiais absorvedores. Um negócio muito doido também. E nessa, eu conheci o Takeshi Mai. O Takeshi Mai já faleceu, peraí, era um japonêsão que tinha algumas patentes. E uma coisa que mais ficou doida, quando eu entrei no laboratório dele, tinha um walk-in-machines. Lembra aquele walk-in-machines? Aham. Ele bate nesse motor, parado no canto. E eu... Pô, Batuba, cara, pessoal. Terra de... Temporada. Então, a molecada, Playboyzada e Robatuba, chegava sempre o walk-in-machines ali, né, cara? E eu, doido, puta, pai, quero um desse, quero um desse. Eu sempre fui muito apaixonado por walk-in-machines, cara. Pô, era doido. Eu vi os caras andando na rua, saí atrás, porque eu queria andar. Pedi pra deixar de uma volta. Aí, eu entrei no laboratório e o negócio ali. E o Takeshi, é um japonêsão, assim, né? Uma vez, eu cheguei no laboratório e falei, professor, e esse walk-in-machines aí? Ele, pô, smart. Ele me chamou de smart. Foi eu que inventei isso aí, cara. Falei, como assim, professor? Fui eu que inventei esse trem aí. Falei, tá louco, professor? Pô, mora dele. Tá doido? Vem cá. E ele fazia muitas coisas à mão. Brother, ele me mostrou, no papel quadriculado, walk-in-machines desenhado à mão, irmão. Que graça. Todas as peças do walk-in-machines desenhadas à mão. Falei, você tá louco? É um gênio. Cara, ele me mostrou a patente. Não, isso aqui é meu, que eu que fiz, tal. Ele me mostrou, quando eu falava, caraca, brother, que negócio de louco. E ele tinha um projeto de vida, ele foi dono da Hatsuta, que era uma empresa que fabricava aquelas motosserras. E ele deu uma pirada, ele falou assim, cara, eu tenho que reflorestar, fazer todas as árvores que eu derrubei, e eu quero voltar atrás. Nossa, que loucura. Muito louco. E aí... E eu entro nessa, né? Imagina. Você ali. Não, eu ali de boa. Aí ele chegou pra mim e falou assim, moradei, eu tenho um projeto que eu quero que você me ajude, que é o de chuvas artificiais. Como fazer chover? Cara, basicamente, a gente tinha uns aviões lá, por conta do Ita até, né? A gente tinha algumas aeronaves lá, eles tinham uns bicos que pulverizavam essa água dentro de nuvem. Cara, foi um carnaval, teve isso daí. A Skol, acho que fez, cara. Alguma marca fez isso aí. Aí a gente fazia chuva pra Sabesp, aqui quando teve aquele problema de seca na cantareira, e pra Laranjeiro, em Araraquara, irmão. Teve uma vez que eu fui lá pra fazer reunião com os caras, com os agricultores lá, deu um puta rolo, eu conto isso aí pra você. Mas se liga nessa história, a gente tava dentro, ele falava, ó, tem esses bicos aqui e tal, e você vai operar os bicos. A gente voava num navajo, tinha um navajozinho e um... E tinha um outro avião lá também, uma aeronave. Aí, os dois pilotos ali do avião, tinha um tanque, tinha um que tem um outro com 800 litros, e eu tinha um tanque de 300 litros, e tinha um circuitozinho PLC ali, que eu gerenciava os bicos que ficavam nas asas e fora. É um negócio muito doido, velho. Sério, a gente soltava umas gotas, chamava de gota coletora, de 20 micras, lembro até disso. Soltava dentro da nuvem, a gente procurava, tinha um radar, monitorava as nuvens, a gente ia com o aviãozinho lá dentro, dava um rolê lá dentro, e soltava essas gotas e fazia chuva artificial. Era muito doido. Eu lembro que no primeiro voo, o Takeshi falou assim, mora daí, seguinte, você vai entrar na nuvem, você não assusta. Porque vai balançar. E a gente entrava em voo cego, mano. Contactava o sindacta, falava assim, ó, vamos fazer um voo nessa área aqui, e isolava as aeronaves pra não entrar dentro da nuvem, porque ia estar a gente lá dentro girando dentro da nuvem. Entendeu? Da hora, mano. Juro por Deus. O mundo é muito louco, né? Juro por Deus. É pensar que tinha um cara fazendo isso. É muito doido. Aí a gente subia, entrava lá, puta, achamos uma nuvem, que era normalmente umas cúmulos, né? Sobe o aviãozinho, aí entra o moradinho em ação. Pá! Ligando o biquinho pro operizador, sabe? Só que o seguinte, cara, o que acontece? Dentro de uma nuvem, são correntes de ar ascendente e descendente. Por isso que quando a gente passa com um avião, basicamente, o que uma torre de um mundo faz? Ela tira os aviões dessas nuvens pra que não tenha muita turbulência. A gente não, a gente entrava na nuvem, só que num aviãozinho, pequenininho. Meu irmão, você não tá entendendo? Você dá uns jump assim, de 15, 20 metros, e tudo branco, que você não enxerga nada. Cara, dá uma pavora. Você vai cair, você vai cair. Tirou daqui. Um aviãozinho velho, né, cara? Que normalmente esses aviões são aeronaves que são apreendidas do tráfego e doadas pra pesquisa. Então você imagina o nível dos aviões, cara. E eu moradei lá dentro. E eu lá dentro, malucão, velho. Então assim, eu sempre gostei dessas paradas meio diferentes, tá ligado? Eu sempre fui muito doido e conectado nisso. E quando minha mãe me viu depois de um tempo, numa, mexendo, passando rolamento, mexendo, trocando pneu, ela falou, Rafael, que loucura é essa, cara? Só que assim, eu tava feliz ali, tá ligado? Tava feliz ali. E aí eu vim pra São Paulo, trabalhei numa empresa aqui de rádio e comunicação, do cara que me contratou na Ericsson. Ele saiu depois de um tempo e foi pra essa empresa que tava aqui em São Paulo. E ele me ligou num dia, eu tava aqui em São Paulo na casa da minha mulher, era tipo duas da tarde, ele me ligou, eu tava acordando, eu falei, que isso, velho? O que você tá fazendo? Acordando agora, o Carlão. Falei, pô, Carlão, não sei, cara. Não vem aqui conversar. Eu trabalhava numa empresa chinesa, né, cara? O chinês, ele tem uma cultura bem diferente de trabalho comparado a outras empresas. Essa que tava na época era a Nels Holandesa. A Nels Holandesa é um pouco diferente. Aí ele chegou, Rafa, passa aqui pra conversar com a RH. Falei, não, beleza, vamos. e ele, eu gostava muito dele e tal. Trocando ideia com ele, ele chegou pra mim e falou assim, ó, tá, eu fiz a primeira entrevista com todo mundo lá, aí a mulher de RH falou pra ele que, ó, ele não tá bem. Não tá, acho que ele não quer trabalhar, não. Não é isso que ele quer. Aí ele me chamou, ele falou, pô, você não quer trabalhar, cara? Falei, quero, velho. Não, mas você não tá querendo. A mulher de RH falou que você não tá bem, você não tá legal. Falei, não, eu quero, 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 deixa eu voltar a trabalhar. Aí ele me arrumou e tal, voltei. E isso foi até dois mil e vinte, mais ou menos, não sei, vinte e um. Foi quando eu tava fazendo, tava fazendo um MBA na GV, e na GV, cara, era empreendedorismo, né, cara? O cara sempre fala, começa a ideia, tal. E minha mãe, cara, minha mãe era costureira, né? Como eu te falei no começo, ela é costureira e ela sempre empreendeu. A gente tinha loja em Batuba e tal. E isso sempre ficou ali atrás, sabe? A minha irmã, ela tem hoje uma clínica, um salão de beleza lá, que é bem grande, lá em Batuba e tal. O meu irmão trabalha aqui em Piracicaba, na Mitsubishi. E minha mãe costurando, né? E eu sempre fiquei muito preocupado com o legado da minha mãe, sabe? Minha mãe, pô, ela certamente agora tá lá costurando. Então a vida da minha mãe é em cima da máquina que costura, sabe? E eu sempre fiquei muito preocupado na continuação disso tudo. Sempre. Fiquei muito preocupado. Falei, cara, o que a gente vai fazer com as máquinas da minha mãe, tá ligado? Porque é a vida dela, cara. Eu não queria deixar isso morrer, né? Sempre tentei com ela algumas coisas. Pô, mãe, vamos vender uma sopa na internet e tal. Vamos pôr gente pra trabalhar. Só que ela já tá um pouco mais, a idade já é um pouco assim, ela é uma coisa menor hoje. Já foi grande, já tivemos costura grande, mas hoje é bem menor. E aí, quando começou, 2000 e agora, no começo, no final, quando virou, na pandemia, a Michelle, minha mulher, ela era nutricionista, né? Instituição Esportiva, tem de lá na, na Ultra, e tem, ela tem sanitarista também. Quando deu a, a pandemia, fecharam-se todas as clínicas e restaurantes. Então, a minha mulher, puf, acabou, né? Da noite pro dia. Fala aí, Tiago. Porra, nossa. Vocês também não gostaram, hein? Nossa, da noite pro dia. Da noite pro dia, cara. A gente tinha acabado de comprar o apartamento aqui em Moema. Pô, eu chego em casa, a Michelle chorando, sentada no sofá, tá ligado? Aí eu falei, me chorar não, brother. Por dinheiro, você não vai chorar não. Você vai chorar na hora que tiver uma mãe, infelizmente, num hospital, né? Ali a gente tem que chorar, tá ligado? Dinheiro a gente vai dar um jeito, velho. Relaxa. E eu sempre fui muito conectado com o bike, né, cara? E por onde eu passei viajando, sempre a bike do meu lado, então eu sempre fiz muito contato. Muito contato. E nessa época da pandemia, deu o boom das bikes, né? Todo mundo comprando bike. E, velho, eu comecei a fazer, os caras começaram a me pedir ajuda pra comprar bike, eu falei, opa, peraí, irmão. Tem uma demanda ali. E eu tinha uns contatos bons, sempre um cara muito conectado com bastante gente e tal. Você começou a conectar as pontas ali. E comprar e vender bike. Só que aí eu usei um pouco da minha, do meu cursinho do Parque Tour. Por quê? A galera começava a pedir pra mim umas bikes. Ah, eu quero uma bike assim, com grupo tal, com roda tal. Mano, eu montava uns franks, tem, comprava a pista de outra e começava a montar as bikes. Entregava a bike do jeito que o cara queria, tá ligado? Então, isso foi uma coisa que, meu, irmão, você não tá entendendo. Em dois tempos, teve um dia que eu tava, eu contei, eu tava com 22 bikes num apartamento de 100 metros. A Michelle falou, você tá louco. Eu falei, relaxa, que o pão tá quebrando aqui. Confia, confia. E bike, e bike, mas vendi muita bike, brota. Muita bike. Porque assim, até hoje, cara, assim, sempre quando, menos o volume, mas sempre eu faço, ah, preciso de uma bike. Eu tenho um monte de contato aqui, principalmente lojista. Você manda umas mensagens ali? Fazer bike tal, tal, tal. E aí, puta, desenrolava. Na época da pandemia, tinha uma loja do Rio, que o cara me ligava, chegava alguém pra trocar bike, ele me ligava e falava, Rafa, tipo, no lojo de carro, tá entrando uma bike aqui, você tem interesse na bike? Você paga quanto? Eu, pum, comprava e, meu, foi. Pois, dava um jeito. Dava um, cara, resolvia. E aí, o que aconteceu, cara? Pô, começou a dar uma grana boa. Aí você falou, opa, peraí, irmão, tô tirando por dia, que eu tiro por mês? Chega, velho? Tem coisa errada aí. E FGV na orelha, né? Empreender, empreender, trabalhar pra você. Tá aqui o modelo de sucesso. Não, mano, você tá entendendo? E uma coisa que era doida, cara, que acontecia, as pessoas iam na minha casa pegar uma bike, e quando ela fala, pô, Rafa, preciso de um cacete, preciso de uma jersey, um breteli, onde que eu consigo isso? Eu ligava nas lojas ali do entorno, pô, conhecia o vendedor em todas, já chamava o cara e dizia, e assim foi indo, eu falei, peraí, irmão, tem uma coisa aí nessa história, tá ligado? Eu acho que dá pra ir mais longe nessa conversa. E aí nasceu a Fortri, aí nasceu a Fortri, tá ligado? Começamos a trazer, a Suárez eu conhecia, que é uma das marcas que a gente traz, eu conheci por um amigo, sabia que o produto era muito bom, por ter vivido muito tempo com a minha mãe, cara, eu conheço um pouco de tecido, tá ligado? Eu conheço, costura, eu sei, eu bato o olho nas suas camisetas, eu sei, eu tenho noção do nível de qualidade, essas coisas, eu manjo um pouquinho, minha mãe é uma pessoa muito detalhista nisso. E aí peguei esse gancho, cara, e foi evoluindo, foi evoluindo, evoluindo, até que um dia eu tive que tomar a decisão, cara, de chegar na frente do RH e falar, puta, galera, obrigado, valeu por tudo. Até então você tava meio tocando em paralelo. Tava tocando em paralelo, só que não tava dando conta já, cara. Você já não tinha conseguido dar conta. E aí tava falhando as duas lados, tá ligado? Tanto o trampo de engenheiro, quanto a Fortri, que já tava começando a querer demandar um pouco mais. Entendeu? Foi lá no RH de novo. Fui lá no RH, falei assim, então... Aí a RH deve falar, viu, falei, que eu não ia trabalhar. A Tamara sabia que era assim, é, mas aí acabou fazendo isso, cara, acabou rolando isso daí. E aí você já foi pra loja física? Não, fomos só pro e-commerce. Aí você estruturou o e-commerce. E aí começou a rodar, começou a rodar, mas fizemos no primeiro e-commerce, era no meu apartamento aqui em Moema. Vocês tocavam tudo ali. Meu irmão, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Você tinha um quarto só com um quartinho, Não, e eu, de novo, meio malucão, né? E era só você, sua mulher te ajudava, algum mais? Não, no começo era só eu. No começo era só eu. A Michelle tava tocando as coisas delas, né? E eu tinha um brother que comprou meu barulho e me deu um upzinho ali de grana, um sócio, que entrou como investidor, que tá comigo até hoje, que pô, deu pra minha vida esse cara. E ele chegou e falou, ah, você quer, meu? Eu falei, quero. Você vai fazer? Eu falei, vou. Aí ele colocou o game, cara, começou a chegar a caixa em casa. Meu irmão, de novo, você não tá entendendo. Caos, total. Mas faz parte do show, tá ligado? Aí ele falou, e aí? E aí? Mas começou a funcionar, a parada, né, meu? Aí foi rodando, rodando, já trazia Soares, que era o nosso game, e depois de um tempo migramos para o escritório. Tinha um escritório num prédio comercial ali, começou a rodar, e aí foi onde entrou a Zult também, cara. Entrou a Zult. E eu sempre fui focado nisso, cara. Assim, o principal game meu ali dentro, cara, eu gosto de umas coisas diferentes, umas coisas legais, boas, de verdade, cara. E esse é o meu objetivo, eu sempre tento trazer uns negócios diferentes, uns produtos bons, assim, legal. E foi evoluindo, cara. Foi evoluindo, foi evoluindo, e o negócio começou a tomar corpo. Começou a tomar corpo de verdade, nesses dois anos, fizemos alguns eventos, let up, iron, e o negócio foi legal. Vamos dar uma, peraí, vamos dar uma pausa aqui, dar uma respirada. O cara já mendou lá dentro do quarto escuro com os chineses trabalhando lá. Doido, doido. Doze horas por dia, né, que ele tem aquela rotina nove, nove, seis, trabalha doze, doze, seis vezes por semana. E aí, pô, aí você estava treinando para o Ironman naquela época lá. Você abortou aquele Ironman de 2016 ou não? Eu fiz, cara. Você fez. É isso que a gente quer saber, cara. A história do Ironman. Fiz, velho. O cara achou que ia passar ileso ali, ele já lá. Fiz 2016, cara. Foi um caos. Foi lá e fez. Foi 2016, Floripa. Chovendo para a Deleu. Chovendo para a Deleu, lembro disso aí. Para variar, né? Para variar. Chovendo para a Deleu. Nossa, só chove naquele lugar. Será que esse ano eles anteciparam, né, cara? É, eles foram antecipadas, né? O pessoal comentou que vai tentar melhorar. Mas em 2016, fiz com o Walter. Cara, eu lembro que eu cheguei na quarta-feira dali, já comecei a passar mal. Primeiro Ironman, né, velho? Você estava se sentindo bem treinado, assim? Eu treinava direitinho, cara. Eu andava direitinho. Eu era meio malucão, mas treinava direitinho. E no primeiro Iron, foi muito engraçado. Foi eu, minha mulher e o Marco Lino, que é um triatleta de Taubaté. Cara, maneiro. Ele foi me ajudar. Pô, ele tinha uns tempos top. Ele é muito brother do Graça. Do Graça, né? E ele foi comigo no meu primeiro Iron. Ele foi para me ajudar. Ele foi fazer praticamente a prova comigo lá, né? Arrombou minha bike e tal. Show de bola. Cara, pré-prova, sábado, cinco da tarde, já era. Começou febre. Já era. Deu tudo errado, irmão. Você está louco. Três da manhã, eu estava no banheiro, passando mal, tonto. Eu falei, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ansiedade a mil, suando frio. Foi um caos, cara. E aí, eu lembro que quando eu fui para a largada, um frio, cara. Uma névoa ali em Jurerê. Não dava para enxergar nada. Eu falava, meu Deus, e agora? Um frio, um frio. Pulei na água, não conseguia colocar a água, o rosto dentro da água de tão gelada que estava a água. É aquele caos. Já nadei de cabeça levantada durante um tempão. Sofrido, né? Sofrido. Saí da água. Eu sou tipo oferenda, né? Eu falo. Eu me jogo e espero que o irmão já devolva. Eu falo, eu não quero isso aí, tá ligado? E saí da água. Depois fui bike. Falei isso para o Rian e hoje, que tem um cliente dele lá agora. Cara, quilômetro cinco da bike. Minha bike furou os dois pneus. Pô. Passei no ponto do fio. Eu falei, não é possível, irmão. Tinha selante, mas só selou um. O outro zoou tudo. Aquele líquido branco. Eu falei, caraca, velho. Que derrota o negócio. Enfim, cara. É. Pô, e eu já coloquei, troquei a câmera rapidão e fui, né? Malucão. Tava uma chuva, uma chuva, um frio. E naquela época, juvenil, né? Calça branca, né? Não, tem que leve, tem que leve. De top bermuda. Passando um frio do caramba, sem nada e tal. Beleza. Roda perfil alto. Tava com uma 808 e uma 1080 atrás. Essa roda nem tem mais da Zip, cara. Autona, assim. Puta, um vento. Era o cara balançando. Foi, mas saiu. Terminei a bike até que legal. Não lembro exatamente o tempo que eu fiz, mas acho que foi cinco baixos, alguma coisa assim. Tinha um pedalzinho meu até que interessante, cara. E aí, saí pra correr, né, velho? Aí, já era. Eu lembro perfeito, que na hora que eu saí pra correr, foi na época que o Tindon, lembra que o Tindon bateu o recorde? Na hora que eu saí da corrida, o Tindon tava terminando os 21 dele, a primeira volta dele. Eu saí do lado dele. Ele deu lá, uuuh, pelo menos uma fotinho com a foto, sabe, né, igual? Tem uma fotinho lá. Mas depois de uns 10km aí, desligou o motor, né, velho? Foi um caos, cara. Mas terminei, terminei. Terminei mal, mas terminei. Cortante medalha tá lá. Tá lá, tá lá. Tudo certo. E aí, acabou, foi a sensação, foi, puta, nunca mais vou fazer ou não? Vou fazer de novo. Aí foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Desde lá, já foram cinco, já. Cinco. Já foram cinco. Teve um ano que eu fiz dois full e um meio. Fiz aqui, fiz Mardeu Plata também. Eu gosto, eu gosto. E você continuou com o mesmo treinador? Não. Aí você mudou? Aí saí do Walter, fui pro... Vim treinar com... Aqui em São Paulo eu treinei um tempo com o Focar. Com o Focar. Na BR. Depois migrei pro Ortiz durante um tempo. Eu sempre dei umas... Eu rodei muita assessoria já. Aí depois treinei com o Gil, na G2ST. E agora tô com o Edu, com o Braz. Figurasse, gente boassa. Figurasse. Tem que trazer ele aqui, inclusive. É, é. Gente boa. Gente boassa, gente boassa. E dessas provas aí, tem alguma especial, cara, que você lembra aí? Desses tantos aulas? Puta, cara, eu acho que essa de 2016 foi a mais grande. É, raiz-treia. Foi. Eu lembro que na linha de chegada, o Walter... Walter, não sei se vocês conhecem ele do Rio. Cara, ele é animal. Ele é um cara também que você pode convidar, velho. É sensacional. Um velho rabugento. E eu lembro que eu dele chegando, eu chegando próximo do pote, cara. Ele lá me esperando, chorando. Pô, foi animal. É mágico, né, cara? Eu acho que... Eu falo pra todo mundo. Faça um Ironman, brother. Você tem que fazer um Ironman. Você tem que viver. Você tem que fazer um Ironman. Pode fazer as coisas, né? Eu acho que toda pessoa consegue fazer um Ironman. Claro, tem o seu tempo, né? Tem pessoas que podem levar um ano, dois, não sei. Mas faça, velho. Cruze aquela linha de chegada. É mágico. Aquele portal é mágico. Fala, galera. Pra você que tá assistindo esse super episódio com o Vanderlei Cordeiro, eu tenho um recado especial pra vocês. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, lá no Ironman Brasil, vai tá rolando o primeiro simpósio de medicina esportiva. Então, o doutor Leandro Gregorucci, que já foi nosso convidado aqui do Estema, tá organizando todo esse simpósio pra vocês. Com vários nomes aí. Da medicina esportiva, fisioterapeutas, nutricionistas, coaches de assessorias, atletas profissionais, atletas que desempenham muito aí nas provas de triatlon aqui no Brasil. Então, se você quiser mais informações, já acessa o site que tá aqui no link da descrição, tá? Tem também o Instagram aí, simpósio Brasil Ironman. Você pode recolher todas as informações que você quiser. E, claro, o cupom do Estema, cupom Estema10. Você tem 10% de desconto na sua inscrição. Corre lá, garante a sua inscrição. São só 180 vagas pra esse super evento, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, a não ser em Kona. Então, o doutor Leandro trouxe esse modelo de simpósio lá de Kona e vai fazer pela primeira vez aqui no Brasil. Então, aproveitem aí, já garante a sua inscrição e fiquem de volta com o episódio aí do Vanderlei. Valeu! A parte mais do empreendedorismo aí, cara, a gente tava ali falando da Fortran em casa e tal. Aí, onde que virou loja física, cara? A loja física virou... A minha grande vontade sempre foi a loja física, né? Porque as pessoas precisavam ver meu produto. As pessoas... As marcas, cara, são marcas caras, né? Então, assim, o online é um pouco frio às vezes, né? Então, o cara não sente o produto, não tem noção do que é o produto. Ele vê uma foto. Por mais que a foto seja bonita, o cara precisa ver o produto quando novo, né? Uma marca nova. Pra muita gente ainda, a marca é nova. O pessoal não conhece. Então, a gente sempre quis ter a loja física pra pessoa ter noção do produto. E novembro do ano passado, um pouco antes, eu comecei a bater essa teca. Eu vou loja física, loja física, vamos abrir. Meu sócio, calma, calma, calma. Falei, ah... De novo, né? Vida louca, já me metiu o pé. Fui lá e aluguei um imóvel. Depois que eu contei pra ele, eu aluguei. Ele falou, você tá louco? Falei, não, velho, vambora. Vai, vai dar certo, vai dar certo. Mas antes você já tava, tipo, vendendo bastante? Já, já tava. Uma recorrência legal, um volume legal. Com o escritório ali, começou a ficar um pouquinho mais profissional o negócio, sabe? Começou a rodar um pouco melhor o negócio. E aí, a gente começou a fazer até o customizado da Soares, que isso é um produto que a gente tá trazendo agora, que tá rodando bem. O pessoal tá gostando bastante. E aí, a gente fechou com uma assessoria aqui de São Paulo. E aí, o volume começou a aumentar. Isso foi bem legal. E aí, daí, a gente migrou pra loja física aqui, que é agora aqui em Moema, cara. Então, foi em novembro do ano passado que vocês... Isso, que a gente abriu. 11 de novembro. 11 de novembro. E aí, como é que tá sendo esses seis meses quase, né? Um negócio doido, cara. Ah, o negócio é legal, cara. Conta um pouquinho de como é que é a loja, o conceito que você tava falando. A gente tá sabendo que, assim, virou meio que um pão de encontro lá, né? Que você tava falando. Virou um problema pra minha vida agora, né, irmão? Esse é um problema, né? Não volta pra casa. Eu abri uma loja de triatlon e não consigo treinar triatlon. Porque não dá, cara. Consome, né, cara? Consome demais. Consome demais. A loja... A galera tá indo bastante, graças a Deus. A gente conseguiu colocar o Rianho lá dentro. Que isso é uma coisa que... Puta, cara. O cara é diferente, velho. Então, conta um pouquinho mais, assim, quem não conhece, né, o Rianho, ele faz bike fit aí, faz de muito... Há muito tempo já, já fez de... Cara, muito triatleta bom aí, mas atende o público geral. Exato. Como é que ele chegou ali? O Rianho, assim, a Michelle, minha mulher, trabalha na Utre, e o Rianho também trabalhava lá, né? E a gente... Elas quase que dividiam parede ali, né, de consultórios ali. Então, a gente tinha um relacionamento de amizade bom. Sempre tive um relacionamento de amizade bom com ele. E até que um dia, conversei com ele, cantei na orelha dele. Falei, cara, tô indo pra uma loja. Vou me dar uma loja, né, mesmo? Falei, é. Tô com uma ideia mais ou menos assim. Contei a ideia da loja, né? Não vamos trabalhar com bike. O objetivo é o vestuário, né? É alguma coisa de acessório, um suplemento ali. Uma loja diferente. Meio que criar uma sala de casa. Quero ter um café lá dentro pras pessoas. Trocar uma ideia e tal, bá. Ele, pô, cabeu lá dentro? Eu falei, você quer ir pra lá? Vai. Com certeza vai caber, irmão. Eu vou dar um jeito, né, cara? E aí a gente fechou o negócio, acabou. E ele veio. Foi um negócio até doido, cara. Se eu te falasse... Tô falando, só tem história doida. Eu aluguei o imóvel da loja, onde só é a minha loja. No fundo da loja morava o proprietário do imóvel. O Edu. Aí um dia, sexta-feira, eu liguei. Porque eu cheguei pro Rian e falei, Rian, você vem mesmo? Ele falou, vou. Falei, é firme. Porque, mano, eu vou pra cima. Eu vou pra cima do imóvel, irmão. Fazer o movimento. Mas se o cara fechar, você não vai dar pra trás, senão você vai deixar complicado. Aí eu cheguei pro cara. O Rian falou, não, pode ir. Aí eu cheguei, liguei pro Edu. Sexta-feira, assim. Falei, Edu, tô precisando falar com você. Você tá em sua casa? Ele, tô. O que tá acontecendo? Eu falei, não, posso passar e tomar um café com você? Ele falou, vem aí, vem aí. Aí cheguei lá. Ele tinha acabado de mudar pra casa, brother. Pro fundo lá da loja. Tinha acabado de mudar pra casa. Sei lá, não fazia um mês. Tinha reformado. E eu, reformando a loja, ele tinha acabado de entrar. Falei, Edu, seguinte, irmão. Preciso da sua casa. Ele, como assim, velho? Ah, eu preciso disso aqui, irmão. Vocês passam aqui na sua casa, eu preciso dela. Não, tá doido? Eu acabei de reformar, Rafael. Falei, irmão, escolha um apartamento pra você morar aqui. Arruma um flat aí, irmão. Ele, não, mas isso vai custar, sei lá. Na época ele falou, X. Eu falei, X e meio, vai. Pode escolher. Falei, sério? Eu falei, sério, velho. Você tapei tudo, não. Eu falei, não, velho. Vamos, pode ir. Eu preciso disso aqui, cara. Eu preciso, pô. Precisava pôr o Rianho lá dentro, tá ligado? Porque eu sei, pô. O Rianho, quase que ele que abriu a loja, porque a obra rolando e o Rianho entrando com a gente dentro da loja. Ele falou, sério? Falei, é. Aí ele, eu vou pensar. Falei, ah. Isso na sexta. No domingo ele falou, Rafael, já achei o apartamento. Falei, demorou. Vaza. Foi o tempo pra ele dar aquela pesquisadinha ali. E aí, nessa, entrou o Rianho, cara. Inessa, entrou o Rianho. E ele acreditou, pô, sou grato demais ao Rianho, cara. Porque ele me ajuda demais. Ele traz o volume absurdo. Então, ele também traz o fluxo ali, né? Ele traz. Assim, eu até falo pra galera, assim, que tem muita gente que fala, pô, me ajuda lá com o Rianho e tal. Cara, é bizarro aquilo ali. É bizarro. Porque ele começa às sete da manhã e não para, mano. De agenda. É um atrás do outro, irmão. É bizarro. Então, assim, as pessoas que às vezes falam, pô, o Rianho é estrela e tal. Não é, cara. Entra na agenda do cara e marca a agenda, irmão. Porque não tem jeito, cara. É bizarro, cara. As pessoas consomem ele absurdamente, cara. E é um cara que tem um conhecimento bizarro, assim. Porra, é fantástico, cara. O dia a dia com ele é extremamente interessante, cara. Será que ele vai ter um tempinho na agenda aqui pra vir aqui? Ó, velho, eu vou te falar a dica que eu te dou. Entra no site dele. Marca o horário e coloca um comentário lá, falando assim, ó, o fit vai ser em outro lugar. Tem que marcar pra gosto. É, cara. Cara, ele é muito louco. Eu tava falando, ele deu aula pra gente no hospital. Eu não sei como é que ele arrumou o horário lá, porque a gente arruma umas aulas, assim, pra ele, tipo, sábado de tarde, assim. Aí ele, não, porra, sábado de tarde eu consigo, porque daí eu bloqueio aqui e tal, já saio direto e tal. Sim. E ele é lá, mano, dá aula lá. Ele é doido, cara. Mas é muito legal. E o conceito da loja lá também, né? Pra galera ir lá, agora virou um ponto de encontro e tal. É isso, cara. O Thiago ficou sabendo que tem cerveja. Tem, irmão. Oxe, pai. Tem uma geladinha lá. Tem uma bola verde lá. Fazer um date lá. De sexta-feira. Pô, tem, cara. Ainda não sei se tem os dates lá, velho. Mas é um ambiente propício. A gente leva as triatletas, as corredoras. Sexta-feira tá um caos, cara. Porque chega o final de tarde e a galera vai pra lá pra ficar tomando um café. Esse já é uma coisa que a gente queria. E colocamos um café. Foi uma coisa que a gente selecionou. A gente não é um café qualquer. Então, a gente colocou um café bacana pra galera curtir lá. E virou um ambiente legal. Virou um ambiente gostoso, cara. O pessoal tá indo de sexta, de sábado, principalmente. Pós-treino, o pessoal encosta lá e ficamos lá. Tem um pão de queijo bom. Tem uns snacks bons lá. Um cappuccino e tal. E tá curtindo. E, às vezes, o Rianho vai pra lá de sábado pra prosa. O Rianho não atende de sábado, mas de sábado ele fica lá pra conversar. Porque o bicho gosta de uma prosa, né, irmão? E conta um pouquinho pra gente o que você puder contar, assim, de bastidor. Desse desafio ali de conseguir exclusividade de algumas marcas. Você tá falando que vai pra Medellín. Você já foi um monte de vezes lá. O Ivar tá indo agora. A Soares, cara, sim. A Soares é uma marca grande. Ela tá presente aí em, sei lá... Puta, cara, não sei quantos países. Mas é uma empresa de 300 colaboradores. Então, é um negócio grande. Não é uma fabriquinha de fundo de quintal, né, cara? Então... E é de Medellín. Ela é Medellín. O Carlos Soares, eu até estive com ele agora na Costa Rica. A gente foi convidado por isso pra lá. Mas a Soares, ela tá em Medellín. E tem até uma história que eu falei pra vocês que eu gosto muito de reunião face-to-face, né, cara? Assim, eu... O celular, a videoconferência da vida, é tudo muito frio, né, cara? Então, teve uma viagem que eu fui pra Colômbia. Minha primeira viagem pra Colômbia. Foi quando eu coloquei, de fato, o projeto da Fortry embaixo do braço e falei, cara, eu vou arrumar essa exclusividade. Porque aí eu consigo manejar melhor o negócio, né, como um todo. E foi um negócio que me marcou demais, porque eu acho que foi até além do que eu pensava, né? Quando eu fui visitar, eu já tava com um volume até que considerável aí de transações entre Soares e Fortry, né? Eles já tinham uma parcela aí de negócio. Eu cheguei na Soares, cara, em Medellín, ali, em Sabaneta. Quando eu entrei na fábrica, cara, foi um negócio muito doido, cara. Porque o Carlos Soares, ele não pôde me receber, no momento ele não tava lá, ele tava em reunião, não lembro exatamente. E a Janete, que era vendedora, me atendeu. Ela, Rafa, vamos fazer um tour pela fábrica. Cara, e assim, voltando lá no começo da nossa história, minha mãe é costureira. E o legado da minha mãe. Cara, quando eu entrei naquela fábrica, eu olhei aquilo, eu falei, caralho, bró, consegui essa porra. Tô no lugar certo. Foi um negócio, juro, foi um negócio muito doido. Porque quando eu entrei ali, eu olhei a máquina, aquela galera trabalhando, e é só mulheres costurando. Eu olhei aquilo, eu falei, mano, eu acho que eu consegui a parada. Eu acho que eu vou continuar o legado da minha mãe trabalhando com costura, tá ligado? Então, isso foi um negócio muito doido. Quando eu entrei ali, eu falei, mano, é meu esse negócio aqui. Eu vou fazer, já era. Não vai ter volta, agora é daqui pra frente, tá ligado? Eu vou fazer esse negócio acontecer. E foi muito doido isso, cara. Que eu lembro que a Janete me apresentando, ó, Rafa, aqui faz o processo de corte aqui, de sublimação, de costura, de qualidade e tal. Eu falei, caramba, que negócio doido, cara. Que negócio doido. E eu via muito minha mãe ali. Tanto é que quando, de fato, eu fui ter uma reunião com o Carlos, pra falar de exclusividade e tal, eu falei, poxa, Carlos, eu gostaria de um dia trazer a minha mãe aqui pra conhecer isso aqui. Falar pra ela, pô, mãe, tô continuando, velho. Vai dar bom, tá ligado? E ela gosta dessa história. Então, foi um negócio muito doido, cara. E foi onde eu apresentei pro Carlos o Projeto Forteiro, cara. Cheguei pra ele e falei, Carlos, ó, seguinte, cara. Quero fazer isso dessa maneira. Cara, mercado brasileiro, apesar, né? E eu tinha um pouco de receio, né, cara? Porque, pô, 37 anos de idade. Vou chegar pra um cara que tá com uma empresa lá desde... São 28 anos de Soares. De Soares. Como é que um moleque de 37 anos de idade, que eu não sei quem é, chega pra ele e fala assim, meu, eu vou ser sua representante no Brasil, um país de 220 milhões de habitantes, né? Pô, como é que eu vou, né? É meio... Soa meio estranho, né, cara? Muito novo, né? Então, eu acho que conversando ali com ele, apresentando os projetos, mostrando os números, né? Na época eu peguei um relatório aí de mercado, apresentei pra ele algumas coisas. Fez sentido. E mais do que isso, eu acho também, de novo, o calor, né, meu? Face to face, eu senti o cara pra um negócio desse tipo. Ele confiou no nosso projeto. Graças a Deus, ele confiou no projeto e concedeu a exclusividade pra nós. E concedeu. Mas foi um negócio muito doido, cara. Foi um negócio muito doido ali pra conseguir isso e, de fato, a gente poder ter aí uma certa liberdade de como lidar com a marca no Brasil, né? Sim. E você levou sua mãe lá? Ainda não. Ainda não? Minha mãe não gosta muito de voar, cara. Puta. Puta, velho, é. Mas o Carlos Soares, ele veio pro Brasil. Ele veio pra visitar a gente no Letap de 2022, eu acho. Não lembro agora. Ele veio pro Brasil. E eu apresentei minha mãe pra ele. Pô, que legal, cara. Ele tava em Campo Jordão, né? Nós no Letap de Campo Jordão. Ele tava lá, veio ele, a Maria, a mulher dele. E eu apresentei minha mãe pra ele. Foi muito top, velho. Que legal. Foi foda. Deve ter ficado felizão, né? Foi foda, foi foda. Cara, fez sentido, né? Aí comecei a ver que o propósito tava rolando. Isso foi muito louco. Que legal. Isso foi foda. Eu acho que, assim, mais do que a grana, brother, eu acho que a gente tem que trabalhar por algo que, de fato, a gente gosta. Mano, eu piro nos meus produtos. Eu piro. Eu gosto, tá ligado? Eu sei que o negócio é diferente. Depois de ir pra fábrica e ver como é fabricado, cara, é animal. É animal. Tanto é que a gente tá tentando... A gente já chegou a fazer alguns training camps de levar o pessoal pra Colômbia e fazer uma experiência Soares lá. O cara visitar a fábrica, ver todo o processo fabril, conhecer. Porque agrega valor ao negócio. O cara saber como, de fato, costura, como, de fato, monto uma jersey, como, de fato, monto um macaquinho bretelho. Cara, é muito doido. Tem muita história por trás aí interessante, entendeu? Então, assim... E eu, puta, eu vivo demais esse negócio meu. Então, acho que por isso que a gente consegue desenvolver bem. Pô, eu vou pra feira, assim, mostro os produtos. É legal, cara. E como é que é essa... A gente tava conversando sobre as feiras, né? Vocês... Sim. Normalmente, a Forte, ele tá presente, né? Prova de triatlon, nas principais... Esse ano mais ainda. Esse ano a gente vai forte, gente. É diferente o público ali. O cara que só pedala, o cara que... Cara, sim. Em termos de consumo... Eu falo isso até dentro da minha lógica. O triatleta, ele leva o triatlon como meta, né, cara? Ele é muito meta. O ciclista é mais um estilo de vida. Então, são pessoas que consomem diferente o produto. Tá? Tem. O ciclista, cara, ele é mais... Claro que tem a galera de performance, mas tem muita aquela galera que gosta de pedalar pra... Pra estilo de vida mesmo, sabe? De pegar sua bike, pegar uma montanha e tal. Mas também é um cara que quer estar bem vestido, quer uma roupa legal, quer uma roupa com tecnologia e tal, né? O triatleta, ele já vai... Ele já olha na roupa de outra forma. Puta, ele já tá focado em performance. Ele quer saber se aquilo ali enxuga rápido, se não enxuga, né? Que nem a gente teve o Ortiz mesmo. Pô, Rafa, quanto tempo leva pra secar esse macaquinho da Suárez? Comparado às outras marcas. Tipo de pergunta diferente. É, não, mas fala. Entendeu? Então, assim, a gente mediu isso. O macaquinho da Suárez secou quase 30% do tempo mais rápido. Então, assim, pro triatleta, esses produtos, cara, de fato, tem um ganho. Então, assim, o público é diferente. O público é diferente. O triatleta, ele vai mais no beat da informação, sabe? É a tensão da manga, é a gola, é o comprimento do tronco, é a sustentação muscular da perna. Enfim, é uma forma de lidar com o público diferente. O ciclista também tem as suas exigências, né, cara? Mas ele tem um lado fashionista nesse negócio. Ele gosta de estar bem vestido, entendeu? O tal do lookinho agora, que a galera tá curtindo, de combinação da sapatilha branca com a meia branca. É, é, cara. E é legal, cara. É da hora. Eu era meio mulandento antes, né, cara? Agora, pô, tu fico pensando pra bichir. Tem que estar no look, cara. Tem que estar no look, cara. Receber a galera. Entendeu? Então, assim, é legal. São públicos diferentes, cara. E, assim, a gente conseguiu ver isso muito visitando feiras, né? O triatleta do Ironman é um cara que é isso. O cara vai ali focado, ele quer ver o capacete. Então, e você tem que saber falar com esse cara também, cara. É um público que entende do produto. Então, se você falar besteira, você perde o cara ali. Você perde o cara ali, entendeu? Então, você tem que saber. Entendeu? Um capacete, ele não compra por comprar, né? Então, você tem que falar com ele. Você tem que entender. Enfim, é um cenário legal, cara. Um negócio bem, bem legal. E quais que são, assim, os desafios do crescimento? Porque você vem crescendo. O que você sente mais? Quais são suas dores aí de manter qualidade? Manter atendimento, né? Que você lida com aquela... Atendimento, é, cara. A gente teve um cara que... Agora, a gente está trabalhando lá na loja. Até o Juliano está lá comigo agora, que o pessoal conhece por herdeiro. Eu também tenho muito a agradecer esse cara. Eu vi uns vídeos dele ali. Eu tenho muito a agradecer esse cara. Porque... O herdeiro não é? É, o herdeiro tem uma história fantástica também por trás disso tudo, cara. O herdeiro é um cara... Também, eu acho que eu tive boas conexões na minha vida, sabe? Seja o Rian e o herdeiro agora também, cara. É assim... É... Ele tem uma história muito legal e está somando com o time. Eu precisava. Porque o negócio está crescendo, graças a Deus. E eu preciso... Hoje, a minha maior dor é o tal do braço, né, cara? As coisas estão acontecendo. A gente está desenvolvendo bastante um negócio customizado. Preciso de mais braço para fazer esse negócio andar. A gente está indo para o Rio de Janeiro agora. Esse ano a gente abre uma operação no Rio também. Olha só! É. É. Esse ano a gente tem... É, cara. É. A gente tem que abrir... A loja física. Loja física. A gente abre, eu acho que agora, no mês que vem já. Já pode falar, alugar essas coisas? Ou vai esperar para lançar? Ainda não, ainda não. Vai ter um lançamento aí. Mas a gente abre... É, o mercado do Rio também é bastante ativo no nosso produto. Então, a gente abre uma loja no Rio agora. E a ideia é ter a operação aqui em São Paulo, o Rio, o e-commerce ser nosso, né? E ter alguns pontos de venda no Brasil em algumas lojas em outras capitais. A ideia é essa. Que legal, cara. O objetivo é essa loja. A loja Rio vai ser nossa e tem mais outros dois pontos de revenda, que também está em negociação e ainda não posso abrir, mas para outros estados do Brasil. Com o produto Soares e vamos ver se a gente consegue pôr a Zut também. Fenomenal, cara. Que bom demais. Que crescimento aí. Legal demais. Os treinos em contrapartida não tem... Não ruim, né, velho? Não tem muita boca, né? Cara, assim, eu preciso treinar. Fato. E faz parte do game. Faz parte do meu negócio. Tá dentro de um pelotão, tá com a galera treinando ali, porque eu desenvolvo o negócio. Entendeu? Eu desenvolvo o produto, enfim. Mas eu tenho que pôr energia no meu negócio por um pouco de tempo. O Brás me liga direto, manda umas mensagens, tipo, ô Rafita, vamos treinar o Brás. As planilhas chegam, né? As planilhas chegam, toda semana. Ele manda, ele manda. Mas se ele tá mandando uma receita de bolo, tá mandando qualquer outra coisa, você não sabe, né? Ele não tá nem abrindo a planilha. E eu, às vezes, não faço os treinos dele e ele fica louco. Ele, pra que eu mando isso? Eu falo, Brás, o negócio é tirar você da zona de conforto, mano. Porque senão fica fácil, pai. Toda semana queira. Todo mundo, imagina, todo mundo só. Todo mundo verdinho, bonitinho. Não, Brás. Tem que criar, tem que dar uma mudada, você tem que te ajustar, rapaz. A vida tem que ser assim. Pô, a minha vida é toda fora da zona de conforto. Por que a sua tem que ser bonitinha, verdinha? Essa planilha é verdinha todo dia, não faz sentido. Mas tá andando, tá andando. Vamos pro momento Z2, ô, Rafa? Acho que o Fabião te explicou aí rapidamente o que é o momento Z2, mas só pra lembrar pra galera, é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Cara, eu vou te falar de Letap 2021, velho. Rio de Janeiro. Semana do evento do Letap, o meu fornecedor de stand me liga e fala, Rafa, não vou montar o seu stand. Falei, você tá de sacanagem, irmão. Ele não vai dar. Não vai dar. O cara que ia montar o... É, porque a gente contratava a cenografia, né? Ah, pode crer. O cara que ia montar a parada. Falou, não. Eu falei, cara, você tá louco, brother. Semana, tipo na quarta-feira, na terça-feira, tinha que começar a montar na quarta. Falei, cara, você tá louco. Saiu aqui em São Paulo, feito maluco, comprando tenda, comprando madeira. Eu sou uma emitida marcineira. Eu mesmo vou fazer esse negócio. Eu mesmo vou fazer esse negócio. Enfiei as coisas no carro e fui embora pro Rio. Eu e minha mulher, enchemos o carro, fomos lá. Eu falei, cara, deu ruim. Tanto é que a gente virou madrugada lá no galpão lá no Rio Montano. E rolou, rolou, saiu. Saiu capenga, mas funcionou. Ali eu pensei que ia dar ruim, velho. Nossa, eu ia tomar um prejuízo pesado. Ali eu pensei que ia dar ruim. Mas funcionou, funcionou, foi bem, cara. Ficou um standzinho legal, tudo. Ficou um standzinho legal, conseguimos atender o cliente de novo. Meu cliente é exigente, né, cara? Então, assim, dentro do possível, acho que eu consegui atender ele. E foi bem legal, foi bem legal, foi bem legal. Colocar a mão na massa. Deu certo, deu certo. Deu certo, mas doeu um pouquinho. É verdade. Deu um... Mas resolveu, né? Resolveu o problema. Resolveu, cara. Mas ali, cara, pô, podia quebrar. Podia estar. De verdade, que eu tava com um estoque bizarro. A gente sempre aposta muito em evento, né, cara? Então, assim, se não tivesse como distribuir ali, ia dar ruim. Ia dar ruim, ia dar ruim. Bom, esse kit aí, ó, é seu, cara. Pode levar pra casa aí, pode abrir se você quiser. Obrigado, gente. Kitzinho dedicado ao Momento Z2 aí. Temos que levar aqui, Corinthians. Já vamos aproveitar e falar. A gente leve dele aí. Porque agora a gente tá colocando na mesma sacola, né? Só antes de você falar do Z2, a gente colocou... Olha só isso aqui, mano. Uma garrafa que o Ilan mandou pra você lá. Pô, muito obrigado. Você escolheu qual rótulo pra ele? Eu escolhi um rótulo do quê? De bike. De bike. Ah, rapaz. Era apaixonado por bike. É, fantástico, cara. Então, rótulo de bike. Aproveitar e já falar da Dynama aí, nossa parceira, né? O Fabião falou do clube de assinatura, tudo. Fantástico, fantástico. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Dynama, a marca de vinho dos atletas, que é a Ricode, tá aqui do lado. Você tem 10% de desconto com o nosso cupom lá, Estema 10, no clube de assinatura e em todos os outros produtos também, né, Fabião? Tá em dúvida, né? Então, o galera que gosta de vinho, o clube de assinatura, por exemplo, eu e o Thiago, a gente assina a seleção Correr, que é R$199 por mês, né? No plano anual, vem três garrafas de vinho. Então, a garrafa sai por, sei lá... R$70. R$70 cada uma. Vinhos bons. Pô, vinho que às vezes a garrafa é quase o dobro disso, você consegue com um preço melhor ali. Cara, quem gosta de vinho, às vezes não sabe qual vinho vai comprar. Fantástico. E chega na sua casa, você tem desconto também, se você quiser recomprar, desconto alto pra caramba, 30%. É, e falamos do Momento Z2, mas não falamos da Z2 ainda, né? Então, falar do nosso cupom, Estema Z2... E tem Z2 aqui, né? Mostra aí pra galera, ô Rafa. Pra você poder treinar, mano. Então, agora... Mas desculpa. E aí, ó, quando acabar esses aí, entra lá no site da Z2, usa o cupom Estema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos, não só no gel, no gel, no pó de carboidato e no ampli, né, Fabião? Pós-treino, então, ó, a Z2 desenvolveu o pós-treino especial, né? Então, você tá acostumado com aqueles pós-treino lá, cheio de açúcar, 4 pra 1, 2 pra 1, né, de proporção de carboidrato pra proteína, eles inverteram, né, pra facilitar a sua recuperação, né, Tiago? maximizar a sua recuperação, né? Tem eletrólitos, outros aminoácidos também, então, o QR Code também já tá aqui do lado, você ir direto pro site da Z2, usar nosso cupom lá, Estema Z2. Muito bem. A gente tem Z2 na loja, cara. Tem Z2? E vende, hein, irmão? Sai muito, né? Vende, né? Sai, velho. Sai. Onipresente a Z2. Os caras acertaram a mão demais. É. O produto é bom, cara. É bom, né, cara? É diferente, cara. Os caras tão fazendo camping agora, lá também. Os caras são diferentes, cara. Os caras são... Poxa, obrigado de verdade pelo presente. Aproveita. E a gente também sempre pede dica de livro, dica de série, coisa que você gosta. Tá? Cara... Dá tempo aí de assistir? Dá, eu tenho um filme, eu tenho um que eu recomendo, eu até não tenho nome, porque eu assisti recentemente. Jogada de Gênio, cara. Jogada de Gênio. Um filme muito bom, conta a história de um cara que desenvolveu aquela maquininha do limpador de para-brisa e teve a sua patente, a sua ideia roubada pela Ford. Caramba. Cara, animal. A saga dele, a vida dele, que ele luta para provar que foi ele que fez isso daí. Mostra a ideia de um cara que não desiste, irmão. Que eu acho que é esse o jogo. Resiliente. Resiliente. O cara vai atrás, o cara não dorme enquanto ele não resolveu o que ele tem que resolver. Jogada de Gênio. Jogada de Gênio. Chumaço. 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 Bela dica para o fim de semana aí, né? Para aproveitar, né? É, hoje, na verdade, hoje é sexta. Falei para o fim de semana, porque a gente está gravando na sexta, né? Mas esse episódio, hoje é terça-feira, mas, pô, uma terça-noite ali, você assistir. Não, meio da semana. Você tem uma dica também, né? Eu tenho uma dica. Esse quadro é um oferecimento da quatro investimentos, né, Tiagão? Que é o quê? O que é a quatro? É um escritório de investimento, um dos mais renomados aí do Grupo XP. Tem mais de 1.2 bi sob custódia, quatro escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores. Então, se você não sabe como gerenciar seu dinheiro, tem o QR Code aqui do lado. Você fala direto lá com a Ju, né? Para você conseguir organizar, para você fazer umas compras na Fortree lá também, né? A Ju é nossa cliente, cara. Ela é? Clentaça, ela adora a Soares. Ela é clientaça, adora, adora, adora a Soares. Você vai poder já falar com a Ju sobre investimentos e sobre o que comprar também. Esse mundo é muito pequeno. É demais. A Ju ali, ó. A Ju é super nossa cliente, cara. Bom, agora eu vou ter que fazer um merchan aqui do seu concorrente, cara. Acho que não é um concorrente tão direto assim, mas a gente tem um cupom também lá na Cental. Ah, eu acho... Pô, calma que eu vou chegar. Pô, calma que eu estou chegando. Calma, calma. A gente vai ter um cupom lá na Fortree também, mas, ó, na Centauro a gente já tem o cupom Sistema. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se tiver alguma coisa que não tem na Fortree, tem na Centauro. Você procura um dos dois aí. Boa, boa, boa. O nosso grupo da Centauro, lá da SBF, vai falar, pô, estamos vendendo mais nada de bike aqui. Quem que está vendendo? Ele falou, vamos comprar esses caras aqui. É, mas vamos, boa. Vamos conversar, cara. Calma, calma. Bom, vamos ver as perguntinhas da galera aqui agora. Várias perguntas ali. Vamos ver que os seus amigos mandaram aqui. Você vai devagar, no amor, cara. É, eu acho que acabou a minha bateria aqui, Fabio. Você tem aí no seu, cara? Porque acabou a minha bateria aqui. Porque eu acabei de relogar o meu Instagram, que rolou as paradas dele deslogar. Conseguiu? Conseguiu? Vamos lá, galerinha. StuckTree, qual o seu objetivo de crescimento de lojas e marcas? Já falou aqui, né? Rio agora. A gente vai para o Rio de Janeiro agora. Próximo mês, no máximo aí no mês de maio, a loja já está aberta no Rio. Alguns pontos de revenda no Brasil, a gente também tem dois esse ano ainda. E tem umas marcas novas para chegar no game. A gente vai abrir um pouquinho o portfólio, vai trazer mais coisas aí. Então, assim, está em negociação. A gente trabalha muito com essa ideia de exclusividade. Então, é uma coisa que dificulta um pouco no começo para conseguir até ter esse contrato. Uma vez que consegue, aí a gente começa a divulgar isso daí. Mas vem umas coisas legais. Então, tem novidades em breve aí. Vem umas coisas bem bacanas. Próximo aqui, o Taquio Pariu. O Taquio. Rafa, como as marcas podem apoiar nossos atletas olímpicos, seja no tri ou em outra modalidade? Cara, isso é uma coisa bastante complexa, tá? Assim, a Suárez, ela tem uma abertura melhor para isso, né? A Zut, não. A Zut, eu confesso que já é um pouco mais difícil, tá? A Zut é quase que uma grife, né, cara? Então, os caras operam um pouco de forma diferente. Eles batem bem lá no topo da cadeia mesmo. Confesso que tem pouca liberdade desse tipo de coisa. A Suárez, não. A Suárez é mais fácil. É mais fácil dialogar. A gente tem alguns objetivos em ajudar esses atletas. Mas, assim, você é muito verdadeiro agora. Nesse momento, a gente está numa outra fase, tá? O atleta, o profissional principalmente, cara, ele depende de muito investimento, cara. E eu não consigo fazer isso agora, nesse momento, tá? E as marcas, cara, sempre jogam para a gente, para o distribuidor da ponta, né? Então, como entra como o meu, ainda eu não consigo. Mas é uma coisa que está no radar. A gente sabe que a gente tem que se posicionar com isso. A gente sabe que a gente tem que incentivar o negócio. Mas agora ainda não estou conseguindo. Ainda não estou conseguindo. Ah, mas legal que tem esse pensamento aí já por trás. Tem, tem, tem. A gente sabe muito bem disso. Assim, o Rian traz. A Jenny passou na loja uns tempos atrás. O Hidalgo passou na loja uns tempos atrás. Eles conhecem o produto. Eu deixei algumas peças com eles para eles testarem, para a gente evoluir essa conversa. O Messias tem produto nosso. A gente chegou a tentar fazer uma parceria com o Messias. O negócio não conseguiu evoluir muito bem. Mas, enfim, a gente tem contato com esse pessoal. E a gente sabe que a gente tem que estar junto deles. A gente sempre está junto deles. Bom, está no radar, né? Uma coisa que a gente está fazendo agora é o ciclismo feminino. A gente vem agora com um projetinho bem bacana. Que logo menos também vocês vão ver. A gente vai fazer um negócio bacana com o ciclismo feminino, principalmente. Boa. Próxima aqui, ó. Amy Gragnani. De onde veio a vontade de fundar a Fortree? Já contou aqui. Essa foi a história do podcast aqui. Ronaldo Fonseca. Ronaldão, lá da TT. O que faz a Fortree ser diferente, cara? Essa pergunta é profunda, hein? Essa é pesada, irmão. Caramba. Cara, eu acho que... Eu acho que o nosso jeitão do dia a dia ali, cara. É da hora ali, velho. É gostoso. Eu tenho o meu sobrinho que está aqui em São Paulo agora. Ele fala, pô, tio, é da hora ficar aqui na loja. É risado o dia inteiro. É divertido. As coisas... Você nem trabalha. Os produtos são legais. Meu sobrinho que nem um pedala, cara. Ele fica provando jersey. Fala, pô, tio, isso aqui é bonito, hein, tio. Isso aqui é da hora, hein, tio. Então, assim, o ambiente é bom, cara. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla com o herdeiro lá. Falo, herdeiro, puta, a galera tem que entrar na loja, velho. E tem que se sentir em casa, mano. Eu não quero que o cara vá só para comprar. Eu quero que o cara entre na minha loja para tomar um café, velho. Pô, moradei. Estou sem fazer nada em casa, vou fazer nada aqui. É isso que eu quero. O cara fica ali e eu acho que a venda é uma consequência, né? As coisas vão acontecendo. Vai desenvolvendo isso. Então, a Fortree, eu acho que é isso, cara. É o ambiente, cara. O ambiente ali é muito legal. E é isso que eu prezo muito, cara. Assim, sabe? Uma boa água para o cara beber, um ambiente legal, uma poltrona confortável para ele dar uma risada ali. E a venda, cara, o produto está ali. Então, a gente tem uma curadoria boa de produtos para o cara, de fato, ver que o produto é diferente. Esse é um foco nosso grande, né? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Acho que a Fortree tem muito de ter um ambiente bom, cara. A vida ali é bem legal, é bem diferente. Está acabando. Tem só mais duas aqui. Então, o Marcelo Arantes mandou aqui. Primeiro, parabenizar o amigo Rafa pela mudança de carreira que fez. E vai fazer o UB 515? Não, velho. O Lula já me falou a mesma coisa, cara. Eu falei, poxa, ainda não... Cara, não sei, cara. Tem vontade? Vocês já viveram o UB? Já vivemos virtualmente assim, né? Vocês nunca foram lá? O Paulo foi o Visaco. O Paulo, cara, que a gente acompanharam a prova. A gente depois acompanhou. A gente fez um documentário. A gente ia, cara. A gente era staff. A gente estava registrado como staff. E aí rolou a transmissão do Iron no mesmo dia. E a gente teve que se dividir ali. Cara, mas é animal. É animal. É diferente, irmão. É diferente. O UB 515 é pesado, mano. Eu estava ali de perto e vi... Tem as histórias por trás dos atletas ali. É absurdo, cara. Só casca grossa. É diferente, cara. É legal. É legal. É legal. Mas então tem uma vontadezinha. É legal. É legal. É uma vontade que a gente tem, né, cara? Mas é que dói, né, mano? Dói, né? É que dói, pô. Precisa de um tempinho para treinar também. É, então. Mas pedalar tudo aqui... Eu acho que o pedal, assim, é duro e tal, mas é o mais divertido. Agora, tal da dupla maratona, meu irmão. Você dá um play aqui, pá, 84, tem que querer, hein, velho? Tem que querer, hein, velho? 84 demora. Demora, cara. E ainda mais o percurso que eu conheço bem. Aí o Batuba prova, pô. Eu sei bem onde é lá. Dói, cara. Dói, dói. E as histórias é fantástica. É fantástica. É muito legal. A vibe é muito legal. Última aqui, ó. Tessantana1988. Qual o maior desafio neste ramo de atividade? Sucesso. Qual que é o maior desafio aí? Cara, é um mercado pequeno, né? É um mercado muito nichado, né, velho? Então, é desafiante a parada. Apesar de sermos um país, de novo, de 220 milhões de habitantes, cara. A pesquisa, algumas pesquisas mostram, por exemplo, que 40 milhões... Nós temos 40 milhões de usuários de bicicleta no país. Dentro deles, 5% disso tem bicicletas de 5 mil ou mais, né? O nosso público está nessa faixa aí, até posso falar de 1, 2%. O nível de público que a gente mexe no mercado. Então, se o cara que compra uma jersey que a gente tem, é um nicho de mercado muito pequeno. Então, é desafiante você conseguir entrar nesse negócio, entendeu? Tem marcas grandes aqui no país, então é difícil. A gente está com uma proposta um pouco diferente, né? Que nem eu falei, a loja não tem bike, nada. É focada no vestuário, né? Uma ideia de boutique, de ter um ambiente diferente e tal. Então, sai bem do que é as lojas de vestuário para ciclismo aqui no Brasil hoje, né? Normalmente, você compra uma loja de bike que está em um cantinho lá. Então, a nossa proposta é a pessoa ir comprar, se você compra uma roupa normal no shopping, entendeu? Então, é um pouco desafiante isso. Mas a gente está vendo que funciona, que as pessoas estão gostando dessa ideia, estão gostando de se vestir bem, de ter qualidade, de ter um lado fashion nessa conversa, né? De combinar e tal. E está bacana, mas como toda coisa de empreender é difícil, né, velho? É, difícil. Mas está indo, está rolando. Show de bola. Graças a Deus. Obrigado demais você ter vindo aí, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Parabéns aí pela história. Parabéns, sucesso. Se você quiser deixar recado para a galera aí, falar rede social, Fortrifo, agora é seu momento, cara. Proveio. Não, eu de verdade agradeço a todos os meus clientes aí, a galera que tem ido na Fortrifo. De verdade, obrigado. Mais do que isso, obrigado por acreditar, por apostar na gente. Peço desculpas para os meus clientes que eu falhei. Cara, é normal, as coisas acontecem, né? Mas tenham certeza que a gente está se empenhando muito para fazer o melhor, para trazer o que tem de melhor para o Brasil. De novo, tem novidade chegando. A gente está para trazer novas marcas, produtos bons para o Brasil. E... Pô, obrigado, cara. Obrigado. Sigam lá, Fortrifo Store. Tem Instagram, site... Tem, arroba Fortrifo Store, arroba Fortrifo Store. O nosso site é o Fortrifo Store.com. É fácil, né? Exato, Fortrifo Store. Exato. E estamos em Moema. Estamos aqui em Moema, em São Paulo, na rua Inhambu, ali, 683. Passa lá tomar um café com a gente, dar uma risada, conversar com o herdeiro, que é uma figura. Se o Rianho não estiver atendendo, ele também vai tomar um café junto com o Rianho. O próximo a gente tem que gravar lá, cara. O Rianho até tira café, bro. Se você demora, o Rianho tira café na loja, velho. É, ele fez o curso de barista lá também, para poder tirar café e operar a máquina. Então, assim, passem lá, passem lá a visita, entendam um pouco do nosso produto, põem a mão, vistas, vocês vão ver que é diferente. Bem legal. Show de bola. Valeu demais, cara. Obrigado de verdade para vocês aí todos. Parabéns pelo sistema. Graças a Deus, crescendo cada vez mais. E fantástico. Parabéns pela transmissão do Rian, cara. Valeu. Subiram o sarrafo absurdamente. É trabalhoso, mas é gostoso. Mas, assim, é isso, cara. Eu acho que vocês acertaram a mão demais e só tem a crescer. Só tem. E eu acho que o triatlon agradece esse nível de transmissão, esse nível de serviço, cara. Eu acho que isso faz bem para o negócio como um todo. Boa. Parabéns mesmo. Valeu. A gente vai por mais aí ainda. Recado, Fabião. Recado, primeiro agradecimento ao Alexandre Luna, que foi o primeiro que falou desse cara aqui. Falou, precisam levar. A história dele é muito legal. Aí, depois, outras pessoas foram falando ali. Aí, depois, o Luna conversou de novo. Eu falei, cara, o que esse cara tem, né? Então, agradecer primeiro o Luna aí, que é o... A gente já gravou com ele, né? Um dos organizadores aí do B515. Então, deve estar ansioso ali para receber a aplicação do Moradeio. Vamos ver se ele vai ser muito rigoroso ali na análise ali. E, bom, quem está assistindo em vídeo, está vendo que a gente está com camisetas feitas pela reserva. Temáticas tem de ciclismo, de bike, de corrida. São mais de 30 modelos. 30 modelos. Tem modelo masculino, feminino, infantil, regata. Cara, parcela em seis vezes, entrega para o Brasil inteiro. Comprou, não gostou, devolve para a reserva. E vamos usar esteema, né? Isso aí. Isso aí é um estermer, né? Bom, quem está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal aí. Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Seja membro do estema. Você tem alguns benefícios e ajuda muito a gente. Para quem está ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica as cinco estrelas, deixa o seu comentário. No Instagram, estamos lá como Estema Esporte, Tica Oamura, Fábio Bessa, Rafael Moradei, 4TreeStore. Até o próximo episódio e tchau. Valeu. Valeu.